depois de feito esse primeiro caule vou criar até uma cópia dele que já está pronta também então pego aqui uma cópia perfeito rotacionamos essa cópia um pouquinho aqui no eixo Z trabalhamos o tamanho dela então vou reduzir aqui o tamanho através do FFD 2x2 vamos reduzir o tamanho vou reduzir o tamanho da folha também vamos modificar aqui a direção dessa folha vamos pegar para isso o eixo local para poder girar ela um pouquinho mais e agora com a nossa ferramenta Align eu vou alinhar ela aqui nesse vaso veja que alinhamos perfeitamente puxamos um pouquinho para o alto reduzimos o escalonamento para que ela fique por dentro aqui veja que já fez aqui uma composição bem interessante a partir desse momento é só copiar então vamos criar aqui mais uma cópia criei aqui uma terceira cópia nessa terceira cópia eu vou reduzir a torção vou reduzir a altura dela também vamos deixar mais baixo e vamos reduzir o tamanho da folha então reduzir aqui um pouquinho rotacionamos um pouquinho mais vou pegar mais uma cópia aqui agilizando um pouquinho o processo fazemos aqui a redução do escalonamento modificamos a direção da folha o band também pode ser um pouquinho diferente e todos esses detalhes aqui vão fazer muita diferença lá no final vamos pegar esse modelo aqui e vamos alinhar mais uma vez ao tronco então alinhamos mais uma vez esse modelo rotacionamos pego aqui mais uma cópia sempre deixando aqui uma cópia sobrando uma cópia de backup fazemos o alinhamento depois desse alinhamento posiciono aqui a folha e observem que fazendo o escalonamento ou reduzindo aqui nós vamos fazer com que essas partes aqui do caules eles entrem dentro um do outro tá? então nós vamos fazer esse ajuste que é bem importante então mais uma vez eu vou fazer aqui mais duas ou três cópias fazer quatro cópias com essas quatro cópias aqui vamos reduzir o escalonamento primeiro posicionamos esse modelo já com o nosso alinhamento vou aumentar a altura desse modelo aqui agora deixar um pouquinho mais alto e ajustamos a posição da folha olha que bacana que está ficando o nosso modelo 3D mais uma vez pegamos aqui o próximo modelo reduzimos a espessura do caule aumentamos aqui o nosso tamanho deixamos aqui com os control points um pouquinho mais alto fazemos o alinhamento posicionamos a folha em outra direção agora pode ser essa direção aqui por exemplo essa direção aqui está boa e agora no band eu vou fazer um recurso diferente eu vou torcer esse band aqui vamos pegar esse caule vamos fazer uma torção um pouquinho maior e eu vou tirar aqui o nosso limit effects limit effects ele vai deixar o caule mais dobrado isso aqui vai dar uma certa diferença fica um pouquinho mais orgânica que o formato da nossa planta voltando aqui um pouquinho mais aqui está bom mais uma cópia aqui para o nosso modelo então primeiro escalonamos posicionamos através da ferramenta alinhamento rotacionamos a posição dela deixamos em uma posição um pouquinho diferente vou deixar aqui um pouquinho maior também o escalonamento dela ajustamos o band, a torção rotacionamos a folha um pouquinho mais e agora vamos posicionar aqui as últimas cópias então mais uma vez vamos posicionar aqui mais uma cópia aqui está bom aumentamos o escalonamento depois reduzimos no eixo x e y ao mesmo tempo rotacionamos esse modelo para o fundo vou deixar essa folha aqui um pouquinho mais em pé aqui eu acho que está ficando bom criamos mais duas cópias eu acho que duas cópias já vai preencher bem aqui o nosso modelo só para finalizar e posicionamos aqui mais uma vez notem que o modelo vai tomando uma forma bem diferente daquela que nós vimos lá no início vamos só curvar essa parte aqui um pouquinho mais vou aumentar o escalonamento e reduzir aqui no eixo x e y fazemos aqui mais uma torção no ffd aumentamos a altura aqui já está ficando bem legal e para finalizar vamos posicionar esses últimos dois exemplos aqui vamos só preencher bem aqui o nosso modelo 3d deixar ele bem cheio mesmo essa parte aqui eu vou aumentar os control points vou deixar aqui bem para o alto reduzimos o modificador bands e o tamanho da folha também temos que reduzir isso aqui é bem importante vou deixar ela bem para o alto aqui nessas outras folhas aqui também nós podemos voltar trabalhando o tamanho delas então posso deixar de tamanhos aqui bem aleatórios para que não fique toda idêntica a nossa planta vamos posicionar aqui o último galho o último talo vou preencher essa área aqui agora uma área que aparentemente está vazia posicionamos a folha aqui mais de frente e assim já ficou bem bacana o nosso modelo aqui já está praticamente pronto vamos só fazer aqui uma última cópia só para finalizar aqui com um modelo menor um pouquinho então vamos posicionar primeiro depois rotacionamos fazemos a inclinação com o nosso modificador bands e ajustamos aqui o tamanho da folha para que ela fique um pouquinho maior então assim finalizamos a parte da modelagem agora nós vamos passar para a parte de renderização para poder posicionar melhor essa planta vou só inclinar ela aqui um pouquinho aqui está bom vejam que já ficou bem legal essa folha aqui está um pouco exagerada também então vamos reduzir o tamanho dela posicionamos ela melhor aqui também na nossa visualização aqui está bom e agora vamos começar com a parte de renderização para renderizar esse modelo eu vou criar um cenário simples aqui então vamos criar um plane nesse plane convertemos como Edge Table Poly selecionamos essa Edge e puxamos ela para cima com o Shift pressionado puxamos aqui para fazer essa parede vamos chanfrar essa base aqui para gerar o efeito de fundo infinito chanframos a base e agora aumentamos o tamanho desse fundo vejam aí que o fundo vai preencher certinho a planta ainda está flutuando eu vou deixar aqui o piso um pouquinho mais alto agora sim vamos começar criando aqui um material para esse fundo vamos deixar aqui todos os nossos materiais organizados vou criar mais um material para o piso então adicionamos aqui o nosso material do V-Ray para o piso esse material vou deixar ele um pouquinho mais escuro aqui já está bom e agora vamos carregar a nossa primeira iluminação então vamos primeiro tirar aquela iluminação do nosso Environment como nós vimos lá no início dessa aula adicionamos uma luz do tipo V-Ray vamos V-Ray Light V-Ray Simples posicionamos a luz aqui acima essa luz aqui já está bacana e agora é só criar os pontos de iluminação eu por exemplo eu quero fazer com que tenha essa iluminação direta e eu vou criar uma outra luz rebatendo no fundo para deixar ele bem iluminado então deixamos essa luz de fundo aqui branca posso deixar branca mesmo com Multiplier em 10 para começar e essa outra luz aqui de frente eu vou deixar ela azul como se fosse uma iluminação artificial então deixamos no tom azul vou deixar aqui em 10 também e vamos fazer aqui o nosso primeiro render então para renderizar já enquadramos aqui a planta certinho aqui eu tenho que até fazer uma inclinação nesse caule está muito reto fazendo aqui uma leve inclinação vamos ajustar aqui certinho com Limita Effects vamos rotacionar também a posição dele está um pouquinho fora aqui está bom e posicionamos a folhinha no local correto aqui a folha já vai ficar melhor lembrando também que a folha nós deixamos os modificadores nela se vocês quiserem mudar aqui a posição mudar o ângulo da folha fica bem simples então vamos só posicionar essas folhas aqui elas saíram um pouquinho da posição mas aqui dá para a gente poder entender certinho como que vai funcionar muito bem feito essas alterações vamos ver aqui a primeira renderização da nossa planta fazemos aqui o nosso render de teste e aqui temos esse efeito bem interessante aqui da nossa planta para finalizar essa modelagem desse objeto nós vamos só ajustar os efeitos então vocês sabem que as plantas ou as folhas elas têm um reflexo e aqui eu não percebo nenhum reflexo então vamos lá no nosso material das folhas vamos voltar aqui nesse material que representa o material das folhas vamos aumentar o reflexo dele vamos deixar aqui um pouco mais reflexivo e vamos aumentar o gloss também reduzindo o valor para 0,5 veja o que já acontece aqui um efeito de gloss vamos concentrar mais esse brilho aqui está bom e a planta vai receber esse leve efeito de gloss esse brilho sobre a superfície se quiserem criar algo um pouco mais aleatório vocês podem adicionar aqui dentro do canal Reflect um noise um noise ele vai distribuir aqui sobre essa folha esse reflexo então só para a gente poder visualizar aqui melhor vamos abrir o nosso material temos aqui o noise vamos visualizar o material lá na folha também na nossa viewport vamos ver aqui como que a folha vai reagir aqui nesse momento ela não aparece mas eu posso até aplicar esse material aqui diretamente à folha só para a gente ver como que ele vai reagir então vou pegar aqui o material simples vamos pegar aqui o material standard ligamos aqui no nosso diffuse color e agora ligamos esse material a essa única folha aqui já posso visualizar o material diretamente na folha agora vamos reduzir o threshold aumentando o valor low e reduzindo o valor height ele vai concentrar mais aqui a coloração e agora em size eu vou colocar aqui em 5 veja que ele vai distribuir melhor mais uma vez aumentamos o valor low fez aqui a distribuição posso voltar a adicionar o mesmo material da folha mais uma vez lá no nosso objeto então pego esse material aqui adicionamos a folha e vejam que agora nós temos aqui alguns pontos que vão ter brilhos e outros pontos não esse mesmo noise eu posso adicioná-lo lá no BAMP então vamos ver aqui que eu posso ligar diretamente ao BAMP também e ele vai gerar uma deformação talvez aqui no caso eu possa utilizar até diretamente lá no displace porque o displace ele atua um pouco mais forte aqui sobre a folha então vou cancelar aqui o render renderizamos novamente e vejo que a folha ela vai distorcer praticamente por completo voltamos lá no material mais uma vez vamos clicar duas vezes no material principal aqui da folha lá no displace nos nossos mapas eu vou deixar ele aqui menor vamos deixar aqui em 5 mais ou menos vai reduzir bastante agora 3 cancela a renderização fazemos a atualização aqui do render agora sim ficou um pouquinho menos torcida que a folha só para a gente poder ter uma noção melhor de como vai ficar o restante dos materiais nós temos aqui por exemplo o caule ele tem um leve brilho então pegamos aqui o material do caule tem que procurar aqui onde que está o material desse caule vamos clicar aqui em um deles e ele vai selecionar para a gente esse material aqui não está aparecendo então vou capturar aqui para ser mais rápido está aqui o material do caule esse material do caule vamos tirar o physical material e vamos colocar o material do V-Ray então mais uma vez eu vou pegar o mesmo material lá da folha vamos pegar esse mesmo material aqui tiramos as ligações e ligamos aqui diretamente o caule no diffuse map só para simular a coloração aplico esse material agora a essa seleção então vamos selecionar aqui todos todos esses talinhos selecionei todos eles aplicamos o material e assim temos a nossa renderização completa como vocês podem ver não é nada muito difícil basta apenas ter muita atenção já que são alguns parâmetros que nós temos que tocar e só para fechar essa aula vou posicionar essa luz aqui um pouquinho melhor e vamos mudar aqui a intensidade dessa luz então deixando aqui um pouco mais claro vai dar aquela sensação de iluminação de portal iluminação de janela e assim concluímos mais essa videoaula espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo um vídeo bem completo ensinando passo a passo de como criar plantas e vegetações volto a lembrar vocês aqui mais uma vez a importância de você participar do nosso canal então já aproveita para clicar aqui abaixo no botão inscrever-se ativar as notificações e também deixar aquela grande força através do seu like e aproveite para deixar nos comentários também alguma dica, opinião ou sugestão do que você gostaria de ver nas próximas videoaulas aqui do nosso canal no mais eu deixo um grande abraço a todos e bons estudos e aí Legenda Adriana Zanotto